Ah, ele era uma figura folclórica, um galã, um grande jogador, né, e eu não sei se eu posso dizer amigo e tal, mas eu tinha bastante contato com ele e tal. Eu tenho inclusive um escudo do Botafogo, que eu tava no Maracanã, ele uma época foi, já agora no fim, um pouco antes de morrer, ele foi funcionário lá da Sudej e tal, enfim, do Maracanã, aí ele me chamou, aquele jeito dele, assim, às vezes me assustava, né, botou a mão no meu homem e falou, você é Botafogo, né, eu falei, claro, sou Botafogo, aí ele botou a mão no bolso e disse, então aqui ó, pra você, me deu um escudo do Botafogo, assim, bonito, o rapaz é de, como é que chama, de louça, é de louça, com uma debruado, assim, de ouro, pô, é lindo, eu até botei numa caixinha com velusa, tá guardado aqui, que ele me deu de presente e falou assim, ó, carinho aí, carinho, eu falei, pô, é evidente, imagina, e, então, e outra história dele que eu me lembro foi quando ele voltou do Boca Juniors, que ele foi treinar lá em General Saveriano, aí tinha um menino que era o, aquele tempo tinha pouca gente, esse negócio de, esse staff que tem agora, treinador, ajudante do treinador, médico, vice-médico, não sei o quê, aquele tempo era duas, três pessoas, né, o preparador físico, o treinador e o cara que ilustrava a chuteira lá e tal, né, aí deu, chegou, o Heleno vinha entrando no vestiário, depois do treino, e ele com um monte de tamancos na mão, uns pacotinhos, chegou e disse, Heleno, Heleno, aqui ó, o seu tamanco, o seu sabonete, o quê? Ele disse, ó, não, tô distribuindo o tamanco, o pessoal vai tomar banho, pra não ficar pisando lá, não é? Um tamanco pra cada um e o sabonete, sabonete, não sei se era leve, agressivo, sabonete desses aí, daquele tempo, barato. O Heleno, tinha uma, tipo uma capanga assim, do lado, abriu, falou, meu filho, tá vendo o que é isso aqui? São pantufas, eu, no meu pé, eu só uso pantufas, que era um chinelo todo acolchoado, e mais o seguinte, só uso sabonete ermotês, que era um sabonete francês que... E aí passou a ser chamado de Gilda. Ele tinha, é, exatamente, Gilda, é por isso mesmo, ele tinha essa, mas era Gilda, não era no, hoje seria no outro sentido, não era não, porque ele, vou fazer uma coisa, o padre, assim, hoje não usa mais saia, né, o padre agora usa calça comprida, como se passasse um padre, bobeasse ele lá, opa, de saia, não escapava ninguém. Então... Oliveira Andrade, assim também. Então, ele, 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 falou pro cara, não, 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 cara, jogou o tamanco lá, eu só uso pantufas e sabonete ermotês, e outras esquisitices, outras coisas dele assim, né. Agora, quando ele me deu esse escudo, uns dias, aí ele sumiu lá, eu falei, uai, cadê o... Ah, ele tá internado, ele tá lá em Minas, aí eu soube que ele tinha... Lá em Barbacena, que é o hospital de louco. É em Barbacena, não é louco, né, é... Bom, eu não diria que ele era louco, ele era um gênio mal entendido, mal compreendido, Não, mas Barbacena tem um manicômio lá. Eu sei, ô, porra, você agora, vê se você me entende, eu não gosto de dizer que o cara é louco, que o cara tá... Eu não gosto, eu prefiro dizer outra coisa, prefiro alivião.